A hora de o Amazonas ter alguém com pulso firme, reconhecimento nacional e força política para defender a Zona Franca e o Amazonas no Senado. E você sabe que conheço os caminhos, sei como fazer o Amazonas recuperar o respeito que merece. Por isso te peço, vote 451 e juntos honraremos o nosso Estado perante o Senado e os brasileiros. Arthur Neto, senador 451, o Amazonas, de volta ao Senado.